Bom, existem basicamente três tipos de contradições, tá? Você tem a contradição lógica, a performática e a contradição circunstancial. A contradição lógica é quando você tem duas proposições que, de alguma forma, se repugnam. Por exemplo, a caneca é azul e a caneca não é azul. Se a gente aplica essa afirmação a esta caneca aqui, a gente conclui facilmente que não é azul. Entre duas proposições que são contraditórias, logicamente, apenas uma delas pode ser verdadeira e uma delas tem que ser falsa também. Nós temos, então, uma contradição como esse conjunto de duas proposições contraditórias. Contradição performática. É aquela que ocorre entre o ato de propor e a proposição. Então, por exemplo, quando eu digo, eu estou morto. O conteúdo dessa proposição contradiz o próprio ato de dizer que está morto. Porque quando você diz que você está morto, necessariamente você tem que estar vivo para dizer isso. O ato falseia o conteúdo do que você disse. Nesse caso, a proposição vai ser sempre falsa. Por fim, nós temos a contradição circunstancial. Você tem um comportamento, uma ação, uma fala e uma proposição de um mesmo sujeito que se contradizem. Se eu chego e faço o seguinte. Fumar é errado. Eu fumo e digo que não se deve fumar, por exemplo. O que eu estou propondo, né, como uma proposição, o meu próprio comportamento contraria isso. O fato de você diagnosticar uma contradição circunstancial é suficiente para você concluir que a afirmação da pessoa é falsa? Claro que não. É evidente que não. A única coisa que a gente pode deduzir é que uma das duas coisas estão erradas. Ou a proposição que ele diz é falsa, ou o comportamento dele é de fato errado. Então, ele errou no comportamento e não na proposição.